Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos, que é o profeta do caminhão. Tô no monte pra glória do Deus de Abraão, nesta manhã de sexta-feira, dia 24 de novembro, aguardando ali só pra seguir viagem, minhas notas, caminhão já tá carregado, tamo no monte. Deus seja louvado por este dia, por esta oportunidade. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 4, a palavra do eterno Deus para mim. Versículo 3, quem de vocês tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? É uma pergunta do eterno Deus para mim e para a tua vida. Quem tenha, quem tem sobrevivido, você está vivo para a glória de Deus, você está vivo porque Deus tem um projeto na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós estamos no monte, vamos buscar a presença de Deus. A gente tem sobrevivido às lutas, tempestades, as perseguições, as calúnia, as mentiras, as afrontas de Satanás. Eu e você estamos vivos porque Deus tem um projeto para a nossa vida, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, aleluia. Vamos orar nesta manhã a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por este dia, por esta oportunidade. Agradecer por esta noite, agradecer, meu Pai, pelo ar que respiro, pelo privilégio de estar na tua presença, de estar neste monte, buscando a tua face, meu Pai. Andando por este Brasil, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Eu oro pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, deste adolescente, este pai de família. Eu oro pela vida desta pessoa, meu Deus, apresenta a vida deste teu filho, desta tua filha que precisa de um milagre, de um socorro, de uma vitória, de uma resposta. Ele tem sobrevivido, meu Pai, e ele já contemplou a glória do primeiro templo. E agora, meu Deus, ele sobreviveu para contemplar a glória do segundo templo. Em nome de Jesus, meu Deus, visita esta pessoa nesta manhã e traga vitória, milagre, libertação, transformação, portas abertas. Pai querido, em nome de Jesus, haja um milagre na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa. Meu amigo, meu irmão, em Cristo, você sobreviveu, você contemplou a glória do primeiro templo. Sabe por que você está vivo? Porque Deus tem um propósito, tem uma promessa. Você é remanescente de Deus e você vai contemplar a glória do segundo templo para a glória de Deus. Aleluia, creia no Senhor, porque Ele é fiel. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.